Fala galera, Pretinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é mais um vídeo do nosso Diário Saudável Eu vou te ensinar hoje a fazer um waffle fit low carb Que dá pra você usar como refeição no café da manhã, lanche da tarde Dá pra você levar pro trabalho, pra faculdade e também pra escola, sabe por quê? Porque mesmo depois que a massa esfria, ela não endurece Então, bora lá comigo! Então, pra gente fazer o nosso waffle, a gente vai precisar de uma banana, tá? Creme de leite, esse daqui, gente, ele é zero carboidrato, tá bom? Vamos precisar de um ovo Vamos precisar também de farinha de castanha E vamos precisar também de fermento em pó Primeiro vamos começar, né, com a banana, vamos dar aquela amassadinha A receita tá na descrição do vídeo, tá bom? E essa quantidade que eu estou usando equivale a dois waffles Depois que a banana estiver assim, ó, toda amassadinha Você vem e põe ela em uma vasilha, tá? Em um recipiente Pode colocar Agora a gente põe um ovo inteiro E aqui temos três colheres de sopa de farinha de castanha Se você quiser peneirar pra evitar ficar aquelas bolinhas, é melhor Eu gosto de usar esse creme de leite Porque é justamente essa quantidade que eu uso de 200 gramas Depois que você misturou tudo, vem com uma colherzinha de fermento Prontinho, gente E esse aqui é o pontinho da massa, tá? Agora a gente vai colocar aqui na maquininha de fazer waffle Mas se você não tiver, você pode fazer na frigideira também E eu gosto de untar a máquina de waffle com manteiga Espalha bem espalhadinho Porque depois essa massa ainda vai crescer Já temos um waffle prontíssimo Enquanto o outro tá assando Eu vou fazer aqui com vocês o recheio A gente vai precisar de dois scoops de whey protein No caso, o meu é de cookies A água a gente usa só um pouquinho apenas pra dar liga na calda Então vai muito do gosto Se você gosta da calda mais grossa ou mais fininha Você vai pondo de acordo com a quantidade de água Como eu sei que tem muita gente que não curte o sabor do whey protein Então pra dar aquela disfarçada A gente põe uma colher de sopa Dessa pasta putz de cookies Que ela também tem um pouco do sabor, né? Do whey Mas, gente, sinceramente Essa pasta é surreal de deliciosa Ela não tem gosto de jeito nenhum de pasta de amendoim Mistura, mistura E se precisar Coloca mais um pouquinho de água Pra dar aquela afinada na calda Esse tá bem quentinho Acabei de tirar, tá? Da máquina Agora eu vou mostrar pra vocês Essa aqui Que eu já tinha tirado há algum tempo Porque ela tá bem friazinha já E olha só como é que fica a massa, tá? Eu vou partir aqui pra vocês verem Olha como a massa fica, gente Bem molinha, olha só Tô chocada E ela tá fria, tá? Então é uma ótima opção Pra você levar também de lanche Pra levar pro trabalho Porque ela não fica dura E se você também quiser acrescentar um fiozinho de mel Só fiozinho mesmo aqui em cima Dos morangos, tá? Tá bem forte E aí curtiram a receita Não esquece, se fizer aí na sua casa De colocar aqui pra mim nos comentários O que que você achou Tchau! 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 Tchau!